A Camila Calabresa decidiu botar umas vírgulas e uns pontos aí em uma fala, em uma entrevista dada pelo Buda para o meu colega do UOL, Lucas Pazin. O Lucas Pazin encontrou com ele na saída da festa da Ludmilla e perguntou se existia alguma chance, alguma conversa para que ele voltasse com ela. Foi aí que ele começou a desconversar. A gente mostrou esse vídeo ontem no Central Espléstico, apresentas de 8 horas no UOL, e ele deu uma desconversada. Aí o Pazin insistiu, falando assim, não, mas como é que é, vocês pretendem voltar e tal? E aí ele falou que eles estavam se conversando via chamada de vídeo, mas que ainda estavam tentando se entender. Só que a Camila, segundo o meu amigo maravilhoso Gabriel Perlini, negou que tenha conversado com o Buda sobre reatar o casamento, e ela disse, eu me divorciei. O Lucas Henrique deixou seus seguidores esperançosos com a possível retomada da sua relação com a Camila, segundo o texto do Perlini, mas pelo visto, a verdade não é essa. É quem afirma a própria ex-mulher do ex-BBB. A coluna procurou a equipe de Camila para saber mais detalhes desses contatos recentes com o Buda e a resposta foi direta. Eles conversaram apenas 3 vezes, e em nenhuma delas houve qualquer debate a respeito de sentimentos, ou até mesmo da possibilidade de reatarem a relação. Abre aspas. Camila realmente conversou com o Lucas, mas todas as vezes foram para resolver assuntos de ordem burocrática. Tipo assim, pega minhas roupas lá na sua casa, ó, sua chave tá aqui, né, ó, eu preciso que você assine alguns documentos. É mais ou menos isso que o texto diz aqui, tá? Aí abre aspas para o pessoal, em nenhum momento foi falado sobre uma volta ou assuntos relacionados a sentimentos. Ela continua divorciada e assim permanecerá, disse a assessoria dela. Segundo a equipe de Camila, ela tem ficado irritada com o ex-BBB porque ele tem descumprido um acordo que fizeram e uma das breves conversas que tiveram. Camila havia pedido que ambos não falassem mais um do outro em entrevistas, mas ele não tem cumprido esse combinado. Acrescentou o porta-voz da ex-mulher de Buda, tipo assessor, né? De fato, ela tem ficado mais silenciosa em suas redes sociais a respeito desse tema. Camila fez alguns desabafos sobre como se sentiu ao final do seu casamento, mas não cita o nome de Buda e tampouco dá a entender que se arrependeu de pedir o divórcio antes mesmo do capoeirista ser eliminado do reality da Globo. O porta-voz de Camila foram diretos ao dizer que, no momento, não há possibilidade nenhuma de volta entre eles, contradizendo uma parte da entrevista que diz que Buda deu ao site da revista Quem, onde ele disse que vem mantendo contato frequente com a ex-mulher. Abre aspas. Isso o Buda falando em entrevista, tá? Gente, alguém está mentindo. Ou o Buda ou a Camila. Uma das partes não está falando a verdade nessa história, né? Uma das partes está mentindo. Agora, qual delas? Se você tivesse que escolher um lado entre o Buda e a Camila, qual lado você escolheria? Comenta pra mim aqui. Lígia Santos. Diego, meu amor, não liga não. Isso é recalque do sucesso. Pois é, e o foco... Gente, eu dedico tanto a minha vida pro meu canal. Gente, vocês já pararam pra pensar que eu tô filmando o meu próprio envelhecimento? Porque eu faço live todo dia, né? Quais são os outros colegas que fazem live todos os dias? É muito difícil, é muito difícil. Eu já conversei com a Ju sobre isso. Eu e ela, a gente faz live todos os dias, vídeo todos os dias. E a gente fala, nossa, isso tem um preço, né? Qual que é o nosso preço? É muitas vezes não estar com a nossa família. É muitas vezes deixar de aproveitar a oportunidade. na rua, em festas, em ambientes, em viagens. Porque a gente gosta do que a gente faz, né? Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês uma coisa exclusiva que vem aí. Nas minhas redes sociais. Eu já dei um spoiler pra quem me segue no Instagram. Mas eu vou mostrar pra vocês na sequência, tá? Bom, qual dos dois... Se você tivesse que escolher um lado. Camila, coração amarelo. Calabreso, coração azul. Nenhum dos lados, coração verde. Eu meteria coração verde. Gente, eu tô é cagando pra existência dos dois agora. Eu... Tô cagando. Eu botaria coração verde. Coração amarelo, Camilo. Coração azul, Calabreso. Coração verde, nenhum dos dois. Ah, eu iria meter no coração verde aí, né? Ninguém se importa. É o famoso... Dieguinho, ninguém se importa. Quero saber sua opinião. Comenta e maceta o like aí. Não esquece o like não. Ele que ajuda na divulgação do nosso Bora Comentar. Então deixa o seu gostei aqui. Porque é isso que faz a diferença. E faz com que o meu trabalho continue também todos os dias aqui no Bora Comentar. Maceta o likezão pra nós aí. Tá bom? Muito bem. Muito bem. Tchau. Tchau.